E aí rapaziada, beleza? Estamos começando mais um vídeo de rebaixar a direita de Brasil. Não esqueça aí de deixar a sua opinião nos comentários, rapaziada, qual o próximo vídeo vocês querem. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que todo dia tem vídeo. E também, rapaziada, não esqueça de seguir nosso Instagram também, que está na descrição do vídeo. Bele, rapaziada? Estou saindo aqui da delegacia de um maior B.O. E o que a gente vai fazer hoje? Bom, hoje a gente vai na concessionária, vamos comprar a L200 do Renato Garcia, vamos equipar, vamos deixar o negócio no máximo e vamos competir aí com a Amarok V6 Paredão e também vamos competir aí com a Fiat Toro, beleza? Vamos ver que vai levar a melhor, então assiste esse vídeo até o final que vocês vão curtir bastante, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Mano, nem deu pra mim trazer vídeo pra vocês aí no Natal, que foi uma ocorreria. E eu vou tentar trazer pra vocês também vídeo todo dia até dia 31. Eu vou tentar fazer dois vídeos, né, rapaziada? Porque tem que comprar também os negócios do ano novo e tal. Como é que vocês vão passar o ano novo aí? Deixa nos comentários como é que vocês vão fazer aí, beleza? Então, rapaziada, vamos lá fazer nossa compra logo aí da L200. E vamos lá, mano. Pra vocês verem o carro, ele está lá, ó. Olha lá os carros lá, ó. Está lá no campo, mano. No campo lá de Várzea, né? Olha lá, ó. Aqui do bar do Zé dá pra ver quase perfeito, né? Olha lá, está vendo, ó. E a gente vai comprar lá, mano. Vamos comprar o carro da Renato Garcia, vamos mudar a roda, vamos rebaixar a L200. Você vai ver que a L200 é bem alta, mano. Vamos rebaixar, vamos modificar aí quase totalmente, beleza? Se vocês quiserem mais vídeo também de outros carros que a gente não fez ainda, deixa nos comentários, beleza? Então, rapaziada, a atualização desse jogo só vai sair no que vem mesmo, rapaziada. Ele deixou até o Westerner lá, só que a gente vai ver como é que vai ser em janeiro, né, rapaziada? Creio eu que vai vir em janeiro aí, já vai vir com tudo. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos chegando aqui na compra, ó. Ó, tem o Up, tem um Palio que a gente não fez. Esse aqui a gente não fez no carro de rico e carro de pobre. A gente não fez ainda nos comparativos. Creio eu, né, rapaziada? Ó, tem a Porsche, tem a... Tem a Land Rover. E vocês viram lá, né, rapaziada? Que o Seb, o dono do jogo, ele acabou de fazer, acabou de comprar um Camaro Preto. Cara, muito louco, igual que tem no jogo. Se vocês quiserem também que a gente traga aí uns rolês dos Camaros e a gente fazer um comparativo, deixa nos comentários também, beleza? Então, rapaziada, a gente vai aqui na categoria Picape. E vamos aí selecionar a L200, que já vai vir automaticamente, não veio a do Renato Garcia. Olha só que engraçado. Veio essa aqui. Só que a gente vai pegar ela e vamos transformar na do Renato Garcia. Vocês vão ver só, se liga. Olha só como é que ela veio, mano. Já veio com o mini trio, já veio toda chavosa, mano. Eu achei que já vinha logo de cara, mano. Mas não veio, não sei porquê. Mas a gente vai verificar isso aí agora, mano. Olha lá, ó. Vamos deixar quase desse mesmo estilo aqui, rapaziada. Vocês vão ver que o negócio vai ficar bem legal. Ó, calma aí, deixa eu só as coisas aqui, ó. Aí, beleza. Agora foi. Ó, vamos aqui já mudar na cor, rapaziada. Rapaziada, ó. Aí, a L200 do Renato Garcia. Opa. Vamos colocar aqui, aí. Beleza. Tá vendo que ela veio bem alta? Vamos colocar um insulfilme. Vamos colocar um ledzinho, né, rapaziada. Led tem que ter nesse carro. Aí, ó. Ficou legal, hein. Beleza. Agora nessa cor a gente não mexe mais. Agora vamos mexer, deixa eu ver no som. Qual som que a gente vai colocar nessa L200. É isso que a gente vai ver agora. Vamos ver. Ó, tem vários, 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 rapaziada, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem esse, tem esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Vamos deixar esse aqui, rapaziada. Vamos ver qual o paridão que é mais, é... Que é mais maior. Seria esse aqui. Então vamos deixar esse aqui já. É... Vamos modificar também a roda. Vamos rebaixar a L200 do Renato Garcia, ó. Olha, mano. Olha só como é que ficou, mano. Meu Deus do céu. Olha. Aí sim, hein. Agora vamos mexer aqui no pneu. Ó, vamos aumentar o ar. Nem, nem tanto. Vamos deixar assim mesmo. E vamos modificar essa roda, mano. Vamos colocar outra roda nesse carro. Vamos ver qual que a gente vai conseguir colocar aí. Fechou? Ó, quer ver, ó. Vamos ver aqui outra roda. Tem várias rodas legais, mano. Tem um monte, um monte. Ó, quer ver, ó. Deixa eu ver se a gente consegue deixar aqui. Ó, esse aqui ficou louco, hein. Vamos ver aqui, ó. Vai do... Do dinheiro. Calma aí. Tá. Esse aqui, ó. Esse aqui também é legal. Só que tem outra lá. Que a gente já deixado na... Naquela outra L200. A gente vai deixar ela lá. Pra ver como que vai ficar. Esse aqui... Esse aqui não. Deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver. Essa aqui tem essa. Vamos ver mais aqui. Mano, eu acho que eu vou deixar... Deixa eu ver. Vamos ver qual roda que a gente pode conseguir deixar aqui nesse carro. Não sei ainda, mano. A gente não sabe. Então a gente vai ver como que vai ficar isso aí. Cadê? Quer ver? Vamos ver. Ah, essa aqui. Essa aqui ficou louca, hein. Só que me parece que esse carro... Eu acho que ela vai combinar só com a cor de roda. Essa aqui, ó. Quer ver, rapaziada? Como é que... Esse tipo de cor de roda. Quer ver, ó. Falei, ó. Uma roda bem mais clara. Ela fica bem mais bonita do que a roda preta. Vamos ver se a gente consegue achar aqui uma roda legal. Essa aqui seria a original do carro, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver se a gente diminui nessa roda. Como que pode ficar. Rapaz, essa aqui é a original do carro. Eu acho que vou deixar a original mesmo. Deixa eu ver se a gente achou outra roda aqui. Ah, essa aqui ficou louca, hein. Essa aqui, ó. Pronto. Vamos deixar essa roda aqui agora. Vamos deixar essa roda aqui. E agora a gente vai lá no campo. Vamos botar o som para estrodar. E vamos ver se a L200 do Renato Garcia vai conseguir competir com a Maroc V6 Paredão. E com a Fiat Toro. Vamos lá, rapaziada. Eu vou deixar até o RGB funcionando aqui, ó. Olha lá, vamos ver. Olha. Eita, aqui vai ser só paredão, hein, rapaziada. Aqui o sistema vai ser bruto, mano. Vamos ver se esse carro passa na lombada. Eu acho que passa pela roda ser bem alta. Vamos ver. Ah, passa. Tranquilo. Nem parece que é rebaixado também pelo tamanho da roda. Aí eu no campo. Olha lá, rapaziada. Olha lá. Os carros estão aqui, ó. Olha lá. Eita, chegamos, hein. Chegamos. Mano, pelo menos... Mano, vai dar uma competição muito da hora. Quer ver, ó. Vou colocar meu carro aqui, ó. Vou colocar a L200 do Renato Garcia. Vou colocar ele aqui, ó. Bem aqui do lado. Chegamos, rapaziada. Deixa eu ver se está bem aliado o som. Só vou dar um ré um pouquinho. Opa, passamos. Aê, ó. Agora sim, rapaziada. Olha, mano. Mostra para vocês aqui, ó. Ó, a Marock V6. O dono do jogo também tem uma delas. Eu só esqueci a cor. Acho que deve ser preto. Não sei. Ó, paredão. Tem também aqui a Fiat Toro, paredão, rapaziada. Ó, rebaixada. Isso filme. Carro muito legal. E aí, o que vocês acham que vai ganhar? Já deixei nos comentários. E agora a gente vai fazer o racha do som, mano. Vamos primeiro testar, rapaziada. O som dos três carros. Depois a gente coloca tudo junto. Para ver qual que vai ganhar, beleza? A gente vai começar pela L200 do Renato Garcia e tal. Se liga só que o negócio é só pancadão. Então, rapaziada, vocês viram só que o negócio se estrala, né? Agora vamos ver, então, o som aí do paredão da L200. Da L200, não. Seria o paredão aí da Marock V6. Então, rapaziada, se liga só que aqui o paredão, o negócio é bruto. Então... Chame o bombeiro. Então, rapaziada, o que vocês acharam, hein? Agora sim a gente vai passar aí pela Fiat Toro, moleque. Então, vamos ver se o som dessa Fiat Toro é bruto também. Então, se liga só. A Fiat Toro é bruto também. Então rapaziada, o que vocês acharam moleque? Agora sim vai ser os três sons Vamos ver qual que vai ganhar aí, beleza? Então se liga só nos três, vamos ver qual que vai cobrir todos E aí rapaziada O que vocês acharam? Qual que ganhou? Então vocês já vão deixando aí nos comentários do vídeo, beleza? Então rapaziada, eu vou ficando por aqui Um forte abraço e fui Lembrando que vocês são pra comentar aí Qual o próximo vídeo vocês querem para o canal Que aí eu consigo ler e trazer pra vocês aí consequentemente, beleza? É nóis rapaziada, valeu e fui!